Salve, salve, galera! Eu sou o Marcos Medeiros, do Distrito 22. Quando a gente pensa que já viu tudo, né? Ai, ai, perdão aí pela voz também, tô com aquele resfriado de novo, aquela virose, tá? Mas quando a gente pensa que já viu de tudo, aí aparece mais uma surpresa. No meu ponto de vista, pra mim, pra mim, uma das maiores e das piores, né? Caso realmente venha a se concretizar, tá? A fala do delegado aqui, responsável pela Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro, ele faz uma fala em suas redes sociais, aonde ele diz da obrigatoriedade, né? A possível obrigatoriedade, porque tudo isso que ele disse também é no campo da especulação, e ele deixa muito claro isso, mas algo que se cogitou, né? E até a ele, e ele trouxe, né? Como uma possibilidade de que venha a acontecer, tá? Bem, uma possibilidade bem grande, né? Diga-se de passagem. E seria a obrigatoriedade do IAT credenciado sendo o responsável técnico pelos clubes de tiro. Ou seja, a gente vai pegar aquele cara que é IAT credenciado, ele faz o credenciamento pela Polícia Federal, onde ele tem obrigações lá para cumprir com a Polícia Federal, aplicar laudos interessados em tirar posse, porte, CR, né? E essa é a atividade dele. O cara é fiscalizado o tempo inteiro, é um cara que tem suas armas legais, enfim, né? A gente vai pegar esse cara que está acostumado a uma rotina de trabalho, a um ganho específico, e colocar ele no clube para ocupar uma vaga de alguém que está chegando novo no mercado, enfim, que acabou de sair de lá do curso de formação de instrutor, né? E provavelmente não tem toda essa experiência, aonde a gente vai tentar negociar com o livre mercado, né? Uma opção salarial para ele, que fique bom para o funcionário, e para que fique bom para o clube, para o contratante, tá? E aí vem a pergunta, será que a quantidade de IATs que nós temos, eu vou pegar um exemplo aqui, um cara que é bastante antigo nisso, aí, Hugo, quer trabalhar para mim? Aí, vou te pagar R$ 1.800, te interessa? Porra, cara, acho que no mínimo ele vai mandar eu ir a merda umas 4 ou 5 vezes, né? Antes de que acabe a amizade. Mas é essa a realidade que a gente vai se confrontar a partir de agora, porque é um mercado muito restrito dos IATs, porque o número de aprovação dos IATs no último credenciamento, no último certame, foi muito pequeno, ainda teve alguns descredenciamentos aí ao longo desse ano que passou, e a gente tem um mercado realmente muito restrito. Aonde eu vejo com um olhos de muita preocupação, aonde essa categoria de profissionais aí, que eu valorizo, sou um IAT, não sou credenciado, mas sou um IAT, valorizo muito o trabalho dessa categoria, mas aonde eu vejo uma supervalorização por parte dessa necessidade de mercado. Eu acredito que a gente tenha em torno aí de 70 a 80 clubes registrados já, clubes já em funcionamento, e alguma coisa em torno de mais uns 30, 40 aí, que devam estar em pendência para a inauguração. Ou seja, não tem a quantidade de IATs suficiente para que venha atender esse segmento, tá bom? Não tem a quantidade de IATs suficiente para atender esse segmento, né? Essa nova exigência. E como vai ficar os clubes caso não consigam contratar um IAT? Que, primeiramente, dê para o seu bolso pagar. Segundo, que tenha as obrigações como um funcionário qualquer tem para o clube. Ele não pode ser contratado para ser o rei do seu clube. O dono do clube é você, o dono do clube sou eu. E todo funcionário, ele tem obrigações a cumprir como funcionário que é. E se ele entra numa posição e num status superior aonde os donos de clubes têm a obrigação de tê-lo e não pode despedir e não pode acontecer, basicamente, né? Como acontecia aí no governo anterior, que tinha o Sérgio Moro lá com o ministro da Justiça e o presidente da República não poderia demitir, porque ele era o super-star, não é? E quando aconteceu isso, houve aquela comoção, aquele racha para lá, eu vou votar no Sérgio Moro e bababá, acabou. Enfim, apareceu a categoria dos isentões. E o meu medo é exatamente que aconteça a mesma coisa com você, que é o dono do teu clube, que você tem que se preocupar com o funcionamento do clube e com o comportamento profissional de todos os funcionários que você tem. Se você contrata um cara que tem vícios, tem vínculos, tem ideias próprias, e ele quiser mudar as regras do teu clube, que você que criou, eu vejo isso como uma preocupação enorme e que pode trazer consequências que não venham a ser muito positivas para os donos do clube, tá bom? Então fica aqui a minha preocupação, não vou falar mais, porque não sei se é verdade, não sei se de fato vai acontecer, mas se acontecer, a gente precisa colocar todas essas ressalvas aí, a gente precisa colocar todos esses questionamentos que eu fiz aqui, se o funcionário, se ele vai ser um funcionário do clube ou se ele vai ser um imperador naquilo que é o teu sonho, que é aquilo que é o teu patrimônio, tá bom? Tamo junto, um abraço, fique com Deus.